Oi, eu sou Diniz Vieira e nesta noite eu te convido a ouvir esta oração abençoada para pedir prosperidade para sua casa e para sua família. Muitas pessoas acham que prosperidade está relacionada apenas a dinheiro, mas a palavra prosperidade está relacionada a tudo dar certo na vida, aos caminhos se abrirem, tudo funcionar, só coisas boas fluírem. Por essa razão, é importante pedir a Deus uma atenção especial à prosperidade em sua casa para que as bênçãos favoreçam a felicidade e o bem-estar de todos. Quando uma família não prospera, os problemas tomam conta, abrindo espaço para que o mal haja e atrapalhe o amor que os une. Se você ainda não fez, eu peço que você feche os seus olhos agora. Respire profundamente. E pense agora em todas as pessoas da sua família que você quer que sejam abençoadas com a prosperidade na oração de hoje. Tenha uma maravilhosa noite de sono em contato com Deus. Meu amado e querido Jesus Cristo, Rei dos Reis, Provedor de Milagres, nesta noite eu durmo com a intenção de que a prosperidade seja criada em minha família. Pela Tua misericórdia e pela Tua bondade, meu Jesus, derrama em minha casa todas as bênçãos poderosas para que tudo nesta residência e na minha família dê certo. Que tudo flua com facilidade, que todas as nossas intenções, metas e objetivos sejam realizados e que a abundância de amor, de saúde, de dinheiro, de paz e de união reine absolutamente nesta casa. Eu durmo nesta noite, Jesus, diante de Ti, para pedir por prosperidade, mas principalmente para agradecer por tantos sinais do Teu amor que eu recebo dia e noite. Eu te agradeço, Jesus, por Tua incrível bondade, por me abençoar sempre e me permitir encontrar o caminho que agrada a Deus. Gratidão, Jesus, por sempre proteger a minha casa e a minha família. Gratidão, Jesus, por sempre nos enviar bênçãos e graças que nos permite viver em paz e focados no amor de Deus. Eu durmo esta noite, meu amado Cristo, na certeza de que os milagres de prosperidade estão sendo enviados esta noite. Eu escuto esta oração com a confiança e a certeza de que o Teu amor nos basta e que só confiando em Ti, o melhor é entregue. Eu peço nesta noite, Jesus, que o Senhor lave com o Teu sangue todas as amarras financeiras que existem aqui nesta casa e que nos impedem de prosperarmos e termos abundância financeira. Eu peço nesta noite, Jesus, que o Senhor lave com o Teu sangue todas as amarras da saúde que existem nesta casa e que causam sofrimento, distúrbios ou doenças que tiram o nosso sono e nos causa preocupação. Cura, Senhor, a minha família enquanto eu durmo. Eu peço nesta noite, Jesus, que o Senhor lave com o Teu sangue todas as amarras na área de emprego e empreendedorismo. Que as nossas fontes de renda sejam abençoadas e lavadas com o Teu sangue. Que apenas o bem nos conduza para a realização das nossas tarefas com amor e dedicação. Que nossas ideias de negócios sempre deem certo e que qualquer atitude que tomemos seja conduzida por Ti. Eu peço nesta noite, Jesus, que o Senhor lave com o Teu sangue todas as amarras no nosso relacionamento familiar, que a paz reine em nossos corações, que possamos compreender os erros e as limitações um do outro, que possamos crescer juntos e progredirmos no amor do Pai. Até hoje, Jesus, temos vivido na limitação, na falta e na escassez, mas eu sei que com a tua presença nesta casa, tudo será diferente a partir de hoje. Nos permita, Jesus, viver na abundância financeira, para que possamos ter dinheiro suficiente para comprar o que precisamos, para termos conforto e alegria. Nos permita também, Jesus, viver na abundância financeira, para que possamos partilhar com todos aqueles que precisam, que possamos praticar a caridade e o amor ao próximo, oferecendo o que temos de excedente. Nos permita, Jesus, viver uma vida de prosperidade e de saúde, para que os nossos corpos funcionem perfeitamente, que possamos seguir os Teus passos sem desculpas ou limitações impostas pela saúde física, mental ou espiritual. Que todos os sonhos que alimentamos, que todas as metas e objetivos sejam também tocados por Ti. Senhor Jesus, realiza os meus desejos mais profundos, se for do Teu agrado, se for do meu merecimento e o mais importante, que este sonho realizado, traga felicidade e uma chuva de bênçãos para esta casa e a esta família, que pertencem a Ti, Jesus. Abençoa a minha casa, Senhor, com o Teu amor nesta noite. Abençoa a minha casa, Jesus, com a Tua prosperidade nesta noite. Abençoa esta família, Jesus, com os Teus milagres. Ilumina os nossos caminhos e nos conceda a paz e a abundância. Eu durmo na certeza de que os nossos caminhos se abrem esta noite para a luz de Cristo. E aonde habita a luz de Jesus, tudo flui, tudo dá certo e tudo prospera. Derrama, Senhor, o Teu amor sobre esta casa e nos permita receber a prosperidade e a abundância, hoje, amanhã e sempre. Amém. Meu amado e querido Jesus Cristo, Rei dos Reis, Provedor de Milagres, Nesta noite, eu durmo com a intenção de que a prosperidade seja criada em minha família. Pela Tua misericórdia e pela Tua bondade, meu Jesus, derrama em minha casa todas as bênçãos poderosas para que tudo nesta residência e na minha família dê certo. Que tudo flua com facilidade, que todas as nossas intenções, metas e objetivos sejam realizados e que a abundância de amor, de saúde, de dinheiro, de paz e de união reine absolutamente nesta casa. Eu durmo nesta noite, Jesus, diante de Ti, para pedir por prosperidade, mas principalmente para agradecer por tantos sinais do Teu amor que eu recebo dia e noite. Eu Te agradeço, Jesus, por Tua incrível bondade, por me abençoar sempre e me permitir encontrar o caminho que agrada a Deus. Gratidão, Jesus, por sempre proteger a minha casa e a minha família. Gratidão, Jesus, por sempre nos enviar bênçãos e graças que nos permite viver em paz e focados no amor de Deus. Eu durmo esta noite, meu amado Cristo, na certeza de que os milagres de prosperidade estão sendo enviados esta noite. Eu escuto esta oração com a confiança e a certeza de que o Teu amor nos basta e que só confiando em Ti, o melhor é entregue. Eu peço nesta noite, Jesus, que o Senhor lave com o Teu sangue todas as amarras financeiras que existem aqui nesta casa e que nos impedem de prosperarmos e termos abundância financeira. Eu peço nesta noite, Jesus, que o Senhor lave com o Teu sangue todas as amarras da saúde que existem nesta casa e que causam sofrimento, distúrbios ou doenças que tiram o nosso sono e nos causa preocupação. Eu peço nesta noite, Jesus, que o Senhor lave com o Teu sangue todas as amarras na área de emprego e empreendedorismo. Que as nossas fontes de renda sejam abençoadas e lavadas com o Teu sangue. Que apenas o bem nos conduza para a realização das nossas tarefas com amor e dedicação. Que nossas ideias de negócios sempre deem certo e que qualquer atitude que tomemos seja conduzida por Ti. Eu peço nesta noite, Jesus, que o Senhor lave com o Teu sangue todas as amarras no nosso relacionamento familiar. Que a paz reine em nossos corações. Que possamos compreender os erros e as limitações um do outro. Que possamos crescer juntos e progredirmos no amor do Pai. Até hoje, Jesus, temos vivido na limitação, na falta e na escassez. Mas eu sei que com a Tua presença nesta casa, tudo será diferente a partir de hoje. Nos permita, Jesus, viver na abundância financeira, para que possamos ter dinheiro suficiente para comprar o que precisamos, para termos conforto e alegria. Nos permita também, Jesus, viver na abundância financeira, para que possamos partilhar com todos aqueles que precisam. Que possamos praticar a caridade e o amor ao próximo, oferecendo o que temos de excedente. Nos permita, Jesus, viver uma vida de prosperidade e de saúde, para que os nossos corpos funcionem perfeitamente. Que possamos seguir os Teus passos sem desculpas ou limitações impostas pela saúde física, mental ou espiritual. Que todos os sonhos que alimentamos, que todas as metas e objetivos, sejam também tocados por Ti. Senhor Jesus, realiza os meus desejos mais profundos, se for do Teu agrado, se for do meu merecimento. E o mais importante, que este sonho realizado, traga felicidade e uma chuva de bênçãos para esta casa e a esta família, que pertencem a Ti, Jesus. Abençoa a minha casa, Senhor, com o Teu amor nesta noite. Abençoa a minha casa, Jesus, com a Tua prosperidade nesta noite. Abençoa a minha casa, Jesus, com os Teus milagres. Ilumina os nossos caminhos e nos conceda a paz e a abundância. Eu durmo na certeza de que os nossos caminhos se abrem esta noite para a luz de Cristo. E aonde habita a luz de Jesus, tudo flui, tudo dá certo e tudo prospera. Derrama, Senhor, o Teu amor sobre esta casa e nos permita receber a prosperidade e a abundância, hoje, amanhã e sempre. Amém. Meu amado e querido Jesus Cristo, Rei dos Reis, provedor de milagres, Nesta noite, eu durmo com a intenção de que a prosperidade seja criada em minha família. Pela Tua misericórdia e pela Tua bondade, meu Jesus, derrama em minha casa todas as bênçãos poderosas, para que tudo nesta residência e na minha família dê certo. Que tudo flua com facilidade, que todas as nossas intenções, metas e objetivos sejam realizados e que a abundância de amor, de saúde, de dinheiro, de paz e de união reine absolutamente nesta casa. Eu durmo nesta noite, Jesus, diante de Ti, para pedir por prosperidade, mas principalmente para agradecer por tantos sinais do Teu amor que eu recebo dia e noite. Eu Te agradeço, Jesus, por Tua incrível bondade, por me abençoar sempre e me permitir encontrar o caminho que agrada a Deus. Gratidão, Jesus, por sempre proteger a minha casa e a minha família. Gratidão, Jesus, por sempre nos enviar bênçãos e graças que nos permite viver em paz e focados no amor de Deus. Eu durmo esta noite, meu amado Cristo, na certeza de que os milagres de prosperidade estão sendo enviados esta noite. Eu escuto esta oração com a confiança e a certeza de que o Teu amor nos basta e que só confiando em Ti o melhor é entregue. Eu peço nesta noite, Jesus, que o Senhor lave com o Teu sangue todas as amarras financeiras que existem aqui nesta casa e que nos impedem de prosperarmos e termos abundância financeira. Eu peço nesta noite, Jesus, que o Senhor lave com o Teu sangue todas as amarras da saúde que existem nesta casa e que causam sofrimento, distúrbios ou doenças que tiram o nosso sono e nos causa preocupação. Cura, Senhor, a minha família enquanto eu durmo. Eu peço nesta noite, Jesus, que o Senhor lave com o Teu sangue todas as amarras na área de emprego e empreendedorismo. Que as nossas fontes de renda sejam abençoadas e lavadas com o Teu sangue. Que apenas o bem nos conduza para a realização das nossas tarefas com amor e dedicação. Que nossas ideias de negócios sempre deem certo e que qualquer atitude que tomemos seja conduzida por Ti. Eu peço nesta noite, Jesus, que o Senhor lave com o Teu sangue todas as amarras no nosso relacionamento familiar. Que a paz reine em nossos corações. Que possamos compreender os erros e as limitações um do outro. Que possamos crescer juntos e progredirmos no amor do Pai. Até hoje, Jesus, temos vivido na limitação, na falta e na escassez. Mas eu sei que com a Tua presença nesta casa, tudo será diferente a partir de hoje. Nos permita, Jesus, viver na abundância financeira. Para que possamos ter dinheiro suficiente para comprar o que precisamos, para termos conforto e alegria. Nos permita também, Jesus, viver na abundância financeira, para que possamos partilhar com todos aqueles que precisam. Que possamos praticar a caridade e o amor ao próximo, oferecendo o que temos de excedente. Nos permita, Jesus, viver uma vida de prosperidade e de saúde, para que os nossos corpos funcionem perfeitamente. Que possamos seguir os Teus passos sem desculpas ou limitações impostas pela saúde física, mental ou espiritual. Que todos os sonhos que alimentamos, que todas as metas e objetivos, sejam também tocados por Ti. Senhor Jesus, realiza os meus desejos mais profundos, se for do Teu agrado, se for do meu merecimento. E o mais importante, que este sonho realizado traga felicidade e uma chuva de bênçãos para esta casa e a esta família, que pertencem a Ti, Jesus. Abençoa a minha casa, Senhor, com o Teu amor nesta noite. Abençoa a minha casa, Jesus, com a Tua prosperidade nesta noite. Abençoa esta família, Jesus, com os Teus milagres. Ilumina os nossos caminhos e nos conceda a paz e a abundância. Eu durmo na certeza de que os nossos caminhos se abrem esta noite para a luz de Cristo. E aonde habita a luz de Jesus, tudo flui, tudo dá certo e tudo prospera. Derrama, Senhor, o Teu amor sobre esta casa e nos permita receber a prosperidade e a abundância, hoje, amanhã e sempre. Amém. Meu amado e querido Jesus Cristo, Rei dos Reis, Provedor de Milagres, nesta noite, eu durmo com a intenção de que a prosperidade seja criada em minha família. Pela Tua misericórdia e pela Tua bondade, meu Jesus, derrama em minha casa todas as bênçãos poderosas, para que tudo nesta residência e na minha família dê certo. Que tudo flua com facilidade, que todas as nossas intenções, metas e objetivos sejam realizados e que a abundância de amor, de saúde, de dinheiro, de paz e de união reine absolutamente nesta casa. Eu durmo nesta noite, Jesus, diante de Ti, para pedir por prosperidade, mas principalmente para agradecer por tantos sinais do Teu amor que eu recebo dia e noite. Eu Te agradeço, Jesus, por Tua incrível bondade, por me abençoar sempre e me permitir encontrar o caminho que agrada a Deus. Gratidão, Jesus, por sempre proteger a minha casa e a minha família. Gratidão, Jesus, por sempre nos enviar bênçãos e graças que nos permite viver em paz e focados no amor de Deus. Eu durmo esta noite, meu amado Cristo, na certeza de que os milagres de prosperidade estão sendo enviados esta noite. Eu escuto esta oração com a confiança e a certeza de que o Teu amor nos basta e que só confiando em Ti, o melhor é entregue. Eu peço nesta noite, Jesus, que o Senhor lave com o Teu sangue todas as amarras financeiras que existem aqui nesta casa e que nos impedem de prosperarmos e termos abundância financeira. Eu peço nesta noite, Jesus, que o Senhor lave com o Teu sangue todas as amarras da saúde que existem nesta casa e que causam sofrimento, distúrbios ou doenças que tiram o nosso sono e nos causa preocupação. Cura, Senhor, a minha família enquanto eu durmo. Eu peço nesta noite, Jesus, que o Senhor lave com o Teu sangue todas as amarras na área de emprego e empreendedorismo, que as nossas fontes de renda sejam abençoadas e lavadas com o Teu sangue, que apenas o bem nos conduza para a realização das nossas tarefas com amor e dedicação, que nossas ideias de negócios sempre deem certo e que qualquer atitude que tomemos seja conduzida por Ti. Eu peço nesta noite, Jesus, que o Senhor lave com o Teu sangue todas as amarras no nosso relacionamento familiar, que a paz reine em nossos corações, que possamos compreender os erros e as limitações um do outro, que possamos crescer juntos e progredirmos no amor do Pai. Até hoje, Jesus, temos vivido na limitação, na falta e na escassez, mas eu sei que com a Tua presença nesta casa, tudo será diferente a partir de hoje. Nos permita, Jesus, viver na abundância financeira, para que possamos ter dinheiro suficiente para comprar o que precisamos, para termos conforto e alegria. Nos permita também, Jesus, viver na abundância financeira, para que possamos partilhar com todos aqueles que precisam, que possamos praticar a caridade e o amor ao próximo, oferecendo o que temos de excedente. Nos permita, Jesus, viver uma vida de prosperidade e de saúde, para que os nossos corpos funcionem perfeitamente, que possamos seguir os Teus passos sem desculpas ou limitações impostas pela saúde física, mental ou espiritual. Que todos os sonhos que alimentamos, que todas as metas e objetivos, sejam também tocados por Ti. Senhor Jesus, realiza os meus desejos mais profundos, se for do Teu agrado, se for do meu merecimento, e o mais importante, que este sonho realizado, traga felicidade e uma chuva de bênçãos para esta casa, e a esta família, que pertencem a Ti, Jesus. Abençoa a minha casa, Senhor, com o Teu amor nesta noite. Abençoa a minha casa, Jesus, com a Tua prosperidade nesta noite. Abençoa esta família, Jesus, com os Teus milagres. Ilumina os nossos caminhos e nos conceda a paz e a abundância. Eu durmo na certeza de que os nossos caminhos se abrem esta noite para a luz de Cristo e aonde habita a luz de Jesus. Tudo flui, tudo dá certo e tudo prospera. Derrama, Senhor, o Teu amor sobre esta casa e nos permita receber a prosperidade e a abundância, hoje, amanhã e sempre. Amém. Meu amado e querido Jesus Cristo, Rei dos Reis, Provedor de milagres, nesta noite, eu durmo com a intenção de que a prosperidade seja criada em minha família. Pela Tua misericórdia e pela Tua bondade, meu Jesus, derrama em minha casa todas as bênçãos poderosas para que tudo nesta residência e na minha família dê certo. Que tudo flua com facilidade, que todas as nossas intenções, metas e objetivos sejam realizados e que a abundância de amor, de saúde, de dinheiro, de paz e de união reine absolutamente nesta casa. Eu durmo nesta noite, Jesus, diante de Ti, para pedir por prosperidade, mas principalmente para agradecer por tantos sinais do Teu amor que eu recebo dia e noite. Eu Te agradeço, Jesus, por Tua incrível bondade, por me abençoar sempre e me permitir encontrar o caminho que agrada a Deus. gratidão, Jesus, por sempre proteger a minha casa e a minha família. Gratidão, Jesus, por sempre nos enviar bênçãos e graças que nos permite viver em paz e focados no amor e focados no amor de Deus. Eu durmo esta noite, meu amado Cristo, na certeza de que os milagres de prosperidade estão sendo enviados esta noite. e eu escuto esta oração com a confiança e a certeza de que o Teu amor nos basta e que só confiando em Ti o melhor é entregue. eu peço nesta noite, Jesus, que o Senhor lave com o Teu sangue todas as amarras financeiras que existem aqui nesta casa e que nos impedem de prosperarmos e termos abundância financeira. eu peço nesta noite, Jesus, que o Senhor lave com o Teu sangue todas as amarras da saúde que existem nesta casa e que causam sofrimento, distúrbios ou doenças que tiram o nosso sono e nos causa preocupação. Cura, Senhor, a minha família enquanto eu durmo. Eu peço nesta noite, Jesus, que o Senhor lave com o Teu sangue todas as amarras na área de emprego e empreendedorismo, que as nossas fontes de renda sejam abençoadas e lavadas com o Teu sangue, que apenas o bem nos conduza para a realização das nossas tarefas com amor e dedicação, que nossas ideias de negócios sempre deem certo e que qualquer atitude que tomemos seja conduzida por Ti. eu peço nesta noite, Jesus, que o Senhor lave com o Teu sangue todas as amarras no nosso relacionamento familiar, que a paz reine em nossos corações, que possamos compreender os erros e as limitações um do outro, que possamos crescer juntos e progredirmos no amor do Pai. Até hoje, Jesus, temos vivido na limitação, na falta e na escassez, mas eu sei que com a Tua presença nesta casa, tudo será diferente a partir de hoje. Nos permita, Jesus, viver na abundância financeira, para que possamos ter dinheiro o suficiente para comprar o que precisamos, para termos conforto e alegria. Nos permita também, Jesus, viver na abundância financeira, para que possamos partilhar com todos aqueles que precisam, que possamos praticar a caridade e o amor ao próximo, oferecendo o que temos de excedente. Nos permita, Jesus, viver uma vida de prosperidade e de saúde, para que os nossos corpos funcionem perfeitamente, que possamos seguir os Teus passos sem desculpas ou limitações impostas pela saúde física, mental ou espiritual. que todos os sonhos que alimentamos, que todas as metas e objetivos sejam também tocados por Ti. Senhor Jesus, realiza os meus desejos mais profundos, se for do Teu agrado, se for do meu merecimento e o mais importante, que este sonho realizado traga felicidade e uma chuva de bênçãos para esta casa e a esta família que pertencem a Ti, Jesus. Abençoa a minha casa, Senhor, com o Teu amor nesta noite. Abençoa a minha casa, Jesus, com a Tua prosperidade nesta noite. Abençoa esta família, Jesus, com os Teus milagres. Ilumina os nossos caminhos e nos conceda a paz e a abundância. Eu durmo na certeza de que os nossos caminhos se abrem esta noite para a luz de Cristo. e aonde habita a luz de Jesus, tudo flui, tudo dá certo e tudo prospera. Derrama, Senhor, o Teu amor sobre esta casa e nos permita receber a prosperidade e a abundância, hoje, amanhã e sempre. Amém. Meu amado e querido Jesus Cristo, Rei dos Reis, Provedor de Milagres, nesta noite, eu durmo com a intenção de que a prosperidade seja criada em minha família. Pela Tua misericórdia e pela Tua bondade, meu Jesus, derrama em minha casa todas as bênçãos poderosas para que tudo nesta residência e na minha família dê certo. Que tudo flua com facilidade, que todas as nossas intenções, metas e objetivos sejam realizados e que a abundância de amor, de saúde, de dinheiro, de paz e de união reine absolutamente nesta casa. Eu durmo nesta noite, Jesus, diante de Ti para pedir por prosperidade, mas principalmente para agradecer por tantos sinais do Teu amor que eu recebo dia e noite. Eu Te agradeço, por Tua incrível bondade, por me abençoar sempre e me permitir encontrar o caminho que agrada a Deus. Gratidão, Jesus, por sempre proteger a minha casa e a minha família. Gratidão, Jesus, por sempre nos enviar bênçãos e graças que nos permite viver em paz e focados no amor de Deus. Eu durmo esta noite, meu amado Cristo, na certeza de que os milagres de prosperidade estão sendo enviados esta noite. Eu escuto esta oração com a confiança e a certeza de que o Teu amor nos basta e que só confiando em Ti o melhor é entregue. eu peço nesta noite, Jesus, que o Senhor lave com o Teu sangue todas as amarras financeiras que existem aqui nesta casa e que nos impedem de prosperarmos e termos abundância financeira. eu peço nesta noite, Jesus, que o Senhor lave com o Teu sangue todas as amarras da saúde que existem nesta casa e que causam sofrimento, distúrbios ou doenças que tiram o nosso sono e nos causa preocupação. Cura, Senhor, a minha família enquanto eu durmo. Eu peço nesta noite, Jesus, que o Senhor lave com o Teu sangue todas as amarras na área de emprego e empreendedorismo, que as nossas fontes de renda sejam abençoadas e lavadas com o Teu sangue, que apenas o bem nos conduza para a realização das nossas tarefas com amor e dedicação, que nossas ideias de negócios sempre deem certo e que qualquer atitude que tomemos seja conduzida por Ti. Eu peço nesta noite, Jesus, que o Senhor lave com o Teu sangue todas as amarras no nosso relacionamento familiar, que a paz reine em nossos corações, que possamos compreender os erros e as limitações um do outro, que possamos crescer juntos e progredirmos no amor do Pai. Até hoje, Jesus, temos vivido na limitação, na falta e na escassez, mas eu sei que com a Tua presença nesta casa, tudo será diferente a partir de hoje. Nos permita, Jesus, viver na abundância financeira, para que possamos ter dinheiro suficiente para comprar o que precisamos, para termos conforto e alegria. Nos permita também, Jesus, viver na abundância financeira, para que possamos partilhar com todos aqueles que precisam, que possamos praticar a caridade e o amor ao próximo, oferecendo o que temos de excedente. Nos permita, Jesus, viver uma vida de prosperidade e de saúde, para que os nossos corpos funcionem perfeitamente, que possamos seguir os Teus passos sem desculpas ou limitações impostas pela saúde física, mental ou espiritual. Que todos os sonhos que alimentamos, que todas as metas e objetivos sejam também tocados por Ti. Senhor Jesus, realiza os meus desejos mais profundos, se for do Teu agrado, se for do meu merecimento e o mais importante, que este sonho realizado traga felicidade e uma chuva de bênçãos para esta casa e a esta família, que pertencem a Ti, Jesus. abençoa a minha casa, Senhor, com o Teu amor nesta noite. Abençoa a minha casa, Jesus, com a Tua prosperidade nesta noite. Abençoa esta família, Jesus, com os Teus milagres. Ilumina os nossos caminhos e nos conceda a paz e a abundância. Eu durmo na certeza de que os nossos caminhos se abrem esta noite para a luz de Cristo e aonde habita a luz de Jesus, tudo flui, tudo dá certo e tudo prospera. Derrama, Senhor, o Teu amor sobre esta casa e nos permita receber a prosperidade e a abundância, hoje, amanhã e sempre. Amém. Meu amado e querido Jesus Cristo, Rei dos Reis, Provedor de milagres, Nesta noite, eu durmo com a intenção de que a prosperidade seja criada em minha família. Pela Tua misericórdia e pela Tua bondade, meu Jesus, derrama em minha casa todas as bênçãos poderosas para que tudo nesta residência e na minha família dê certo. que tudo flua com facilidade, que todas as nossas intenções, metas e objetivos sejam realizados e que a abundância de amor, de saúde, de dinheiro, de paz e de união reine absolutamente nesta casa. Eu durmo nesta noite, Jesus, diante de Ti, para pedir por prosperidade, mas principalmente para agradecer por tantos sinais do Teu amor que eu recebo dia e noite. Eu Te agradeço, Jesus, por Tua incrível bondade, por me abençoar sempre e me permitir encontrar o caminho que agrada a Deus. Gratidão, Jesus, por sempre proteger a minha casa e a minha família. Gratidão, Jesus, por sempre nos enviar bênçãos e graças que nos permite viver em paz e focados no amor de Deus. Eu durmo esta noite, meu amado Cristo, na certeza de que os milagres de prosperidade estão sendo enviados esta noite. Eu escuto esta oração com a confiança e a certeza de que o Teu amor nos basta e que só confiando em Ti o melhor é entregue. eu peço nesta noite, Jesus, que o Senhor lave com o Teu sangue todas as amarras financeiras que existem aqui nesta casa e que nos impedem de prosperarmos e termos abundância financeira. eu peço nesta noite, Jesus, que o Senhor lave com o Teu sangue todas as amarras da saúde que existem nesta casa e que causam sofrimento, distúrbios ou doenças que tiram o nosso sono e nos causa preocupação. Cura, Senhor, a minha família enquanto eu durmo. eu peço nesta noite, Jesus, que o Senhor lave com o Teu sangue todas as amarras na área de emprego e empreendedorismo, que as nossas fontes de renda sejam abençoadas e lavadas com o Teu sangue, que apenas o bem nos conduza para a realização das nossas tarefas com amor e dedicação, que nossas ideias de negócios sempre deem certo e que qualquer atitude que tomemos seja conduzida por Ti. Eu peço nesta noite, Jesus, que o Senhor lave com o Teu sangue todas as amarras no nosso relacionamento familiar, que a paz reine em nossos corações, que possamos compreender os erros e as limitações um do outro, que possamos crescer juntos e progredirmos no amor do Pai. Até hoje, Jesus, temos vivido na limitação, na falta e na escassez, mas eu sei que com a Tua presença nesta casa, tudo será diferente a partir de hoje. Nos permita, Jesus, viver na abundância financeira, para que possamos ter dinheiro suficiente para comprar o que precisamos, para termos conforto e alegria. Nos permita também, Jesus, viver na abundância financeira, para que possamos partilhar com todos aqueles que precisam, que possamos praticar a caridade e o amor ao próximo, oferecendo o que temos de excedente. Nos permita, Jesus, viver uma vida de prosperidade e de saúde, para que os nossos corpos funcionem perfeitamente, que possamos seguir os Teus passos sem desculpas ou limitações impostas pela saúde física, mental ou espiritual. Que todos os sonhos que alimentamos, que todas as metas e objetivos sejam também tocados por Ti. Senhor Jesus, realiza os meus desejos mais profundos, se for do Teu agrado, se for do meu merecimento e o mais importante, que este sonho realizado traga felicidade e uma chuva de bênçãos para esta casa e a esta família que pertencem a Ti, Jesus. Abençoa a minha casa, Senhor, com o Teu amor nesta noite. Abençoa a minha casa, Jesus, com a Tua prosperidade nesta noite. Abençoa esta família, Jesus, com os Teus milagres. Ilumina os nossos caminhos e nos conceda a paz e a abundância. Eu durmo na certeza de que os nossos caminhos se abrem esta noite para a luz de Cristo e aonde habita a luz de Jesus. Tudo flui, tudo dá certo e tudo prospera. Derrama, Senhor, o Teu amor sobre esta casa e nos permita receber a prosperidade e a abundância, hoje, amanhã e sempre. Amém. Meu amado e querido Jesus Cristo, Rei dos Reis, Provedor de milagres, nesta noite, eu durmo com a intenção de que a prosperidade seja criada em minha família. Pela Tua misericórdia e pela Tua bondade, meu Jesus, derrama em minha casa todas as bênçãos poderosas para que tudo nesta residência e na minha família dê certo. Que tudo flua com facilidade, que todas as nossas intenções, metas e objetivos sejam realizados e que a abundância de amor, de saúde, de dinheiro, de paz e de união reine absolutamente nesta casa. Eu durmo nesta noite, Jesus, diante de Ti para pedir por prosperidade, mas principalmente para agradecer por tantos sinais do Teu amor que eu recebo dia e noite. Eu Te agradeço, Jesus, por Tua incrível bondade, por me abençoar sempre e me permitir encontrar o caminho que agrada a Deus. gratidão, Jesus, por sempre proteger a minha casa e a minha família. Gratidão, Jesus, por sempre nos enviar bênçãos e graças que nos permite viver em paz e focados no amor de Deus. Eu durmo esta noite, meu amado Cristo, na certeza de que os milagres de prosperidade estão sendo enviados esta noite. Eu escuto esta oração com a confiança e a certeza de que o Teu amor nos basta e que só confiando em Ti o melhor é entregue. Eu peço nesta noite, Jesus, que o Senhor lave com o Teu sangue todas as amarras financeiras que existem aqui nesta casa e que nos impedem de prosperarmos e termos abundância financeira. Eu peço nesta noite, Jesus, que o Senhor lave com o Teu sangue todas as amarras da saúde que existem nesta casa e que causam sofrimento, distúrbios ou doenças que tiram o nosso sono e nos causa preocupação. Cura, Senhor, a minha família enquanto eu durmo. Eu peço nesta noite, Jesus, que o Senhor lave com o Teu sangue todas as amarras na área de emprego e empreendedorismo, que as nossas fontes de renda sejam abençoadas e lavadas com o Teu sangue, que apenas o bem nos conduza para a realização das nossas tarefas com amor e dedicação, que nossas ideias de negócios sempre deem certo e que qualquer atitude que tomemos seja conduzida por Ti. Eu peço nesta noite, Jesus, que o Senhor lave com o Teu sangue todas as amarras no nosso relacionamento e que a paz reina em nossos corações, que possamos compreender os erros e as limitações um do outro, que possamos crescer juntos e progredirmos no amor do Pai. Até hoje, Jesus, temos vivido na limitação, na falta e na escassez, mas eu sei que com a Tua presença nesta casa, tudo será diferente a partir de hoje. Nos permita, Jesus, viver na abundância financeira, para que possamos ter dinheiro suficiente para comprar o que precisamos, para termos conforto e alegria. Nos permita também, Jesus, viver na abundância financeira, para que possamos partilhar com todos aqueles que precisam, que possamos praticar a caridade e o amor ao próximo, oferecendo o que temos de excedente. Nos permita, Jesus, viver uma vida de prosperidade e de saúde, para que os nossos corpos funcionem perfeitamente, que possamos seguir os Teus passos sem desculpas ou limitações impostas pela saúde física, mental ou espiritual. que todos os sonhos que alimentamos, que todas as metas e objetivos sejam também tocados por Ti. Senhor Jesus, realiza os meus desejos mais profundos, se for do Teu agrado, se for do meu merecimento e o mais importante, que este sonho realizado traga felicidade e uma chuva de bênçãos para esta casa e a esta família que pertencem a Ti, Jesus. Abençoa a minha casa, Senhor, com o Teu amor nesta noite. Abençoa a minha casa, Jesus, com a Tua prosperidade nesta noite. Abençoa esta família, Jesus, com os Teus milagres. Ilumina os nossos caminhos e nos conceda a paz e a abundância. Eu durmo na certeza de que os nossos caminhos se abrem esta noite para a luz de Cristo e aonde habita a luz de Jesus. Tudo flui, tudo dá certo e tudo prospera. Derrama, Senhor, o Teu amor sobre esta casa e nos permita receber a prosperidade e a abundância, hoje, amanhã e sempre. Amém. Meu amado e querido Jesus Cristo, Rei dos Reis, Provedor de Milagres, nesta noite, eu durmo com a intenção de que a prosperidade seja criada em minha família. Pela Tua misericórdia e pela Tua bondade, meu Jesus, derrama em minha casa todas as bênçãos poderosas para que tudo nesta residência e na minha família dê certo. Que tudo flua com facilidade, que todas as nossas intenções, metas e objetivos sejam realizados e que a abundância de amor, de saúde, de dinheiro, de paz e de união reine absolutamente nesta casa. Eu durmo nesta noite, Jesus, diante de Ti para pedir por prosperidade, mas principalmente para agradecer por tantos sinais do Teu amor que eu recebo dia e noite. Eu Te agradeço, Jesus, por Tua incrível bondade, por me abençoar sempre e me permitir encontrar o caminho que agrada a Deus. gratidão, Jesus, por sempre proteger a minha casa e a minha família. Gratidão, Jesus, por sempre nos enviar bênçãos e graças que nos permite viver em paz e focados no amor de Deus. eu durmo esta noite, meu amado Cristo, na certeza de que os milagres de prosperidade estão sendo enviados esta noite. Eu escuto esta oração com a confiança e a certeza de que o Teu amor nos basta e que só confiando em Ti o melhor é entregue. Eu peço nesta noite, Jesus, que o Senhor lave com o Teu sangue todas as amarras financeiras que existem aqui nesta casa e que nos impedem de prosperarmos e termos abundância financeira. Eu peço nesta noite, Jesus, que o Senhor lave com o Teu sangue todas as amarras da saúde que existem nesta casa e que causam sofrimento, distúrbios ou doenças que tiram o nosso sono e nos causa preocupação. Cura, Senhor, a minha família enquanto eu durmo. Que todos os sonhos que alimentamos, que todas as metas e objetivos sejam também tocados por Ti. Senhor Jesus, realiza os meus desejos mais profundos se for do Teu agrado, se for do meu merecimento e o mais importante, que este sonho realizado traga felicidade e uma chuva de bênçãos para esta casa e a esta família que pertencem a Ti, Jesus. Abençoa a minha casa, Senhor, com o Teu amor nesta noite. Abençoa a minha casa, Jesus, com a Tua prosperidade nesta noite. Abençoa esta família, Jesus, com os Teus milagres. Ilumina os nossos caminhos e nos conceda a paz e a abundância. Eu durmo na certeza de que os nossos caminhos se abrem esta noite para a luz de Cristo. E aonde habita a luz de Jesus, tudo flui, tudo dá certo e tudo prospera. Derrama, Senhor, o Teu amor sobre esta casa e nos permita receber a prosperidade e a abundância, hoje, amanhã e sempre. Amém. Amém.